Quer um cafezinho? Eu tive uma vibe alguns dias atrás sobre jogos com ligação direta ao RPG de mesa, então eu estava jogando o jogo para o smartphone Knights of Penny Paper, que é um jogo feito por brasileiros, então nessa procura sobre jogos que abordam o tema de RPG de mesa, eu acabei achando esse indie aí que é extremamente promissor, ele já está lançado, eu comprei ele no Desura, a versão demo dele tem bastante coisa, então não dá para vocês baixarem sem problema nenhum. Além dele ser um jogo excelente, excelente para as pessoas que são fãs de RPG de mesa, ele funciona muito bem no gameplay e principalmente ele é um Metroidvania, as antigas, da forma que deixou muitos órfãos, né? Todo mundo que estava órfão aí do clássico estilo do Metroidvania, que obviamente é muito conhecido por causa do Metroid e do Castlevania, cara, o Unepic dá um show em gameplay de Metroidvania sensacional. Cara, basicamente você é um carinha que estava jogando seu RPG de mesa numa boa com seu grupo e aí você foi no banheiro dar uma mijada e você foi misticamente teleportado para o mundo do RPG em que coisas bizarras acontecem e você tem que descobrir, o seu personagem é totalmente canastrão, bem carismático e funciona muito bem com a proposta da coisa. Mas é bem engraçada, eu faço um monte de piada com World of Warcraft e com outros jogos clássicos aí de todo mundo que gosta de um bom RPG. Como vocês podem ver, ele é totalmente 2D, jogabilidade 2D, gráficos 2D, meio pixel art, remetendo a coisa antiga, ele tem um sistema de iluminação sensacional e é muito gostoso de jogar, cara, eu estou na vibe aí, já devo ter quase umas 10 horas de jogo. É um puta game, uma recomendação que eu estou fazendo preciosíssima aí para todo mundo que ficou órfão dos clássicos do Metroidvania. É um jogo independente feito por um italiano, não vou falar que é feito por um cara só porque o nome dele aqui é Francisco Telles de Menezes, ele é italiano e eu estou falando para dizer que ele não tem nenhuma empresa por trás, é ele sozinho que responde pelo jogo. Ele teve mais uns 15, 20 colaboradores, demorou 2 anos para ser feito e ele tem o Desura, que é como se fosse o Steam dos jogos independentes. Ele está para sair no Steam e está para ser até uma versão para o Wii U. Falando um pouco sobre o jogo, né? O que mais me chamou nele foi um level design que funciona, ele é um Metroidvania que funciona extremamente bem, as telas são muito bem pensadas, são muito inteligentes e é desafiador, é difícil. E se você tem vários níveis de dificuldade, né? E algo muito interessante em cima disso também é que ele recompensa você a mais por jogar num nível de dificuldade maior. Além das limitações que ele te coloca, como colocar o save manual em vez de automático e bichos mais difíceis, você ganha mais pontos para poder distribuir toda vez que você passa de level, o que pode ser muito tentador assim para você jogar numa dificuldade mais difícil. Ele tem uns sistemas muito interessantes como o de criação de poções, né? Ele tem esse sistema de crafting de poções, que você precisa de um frasco vazio, você mata o loot dos monstros, é bem legal, você pode pegar itens para fazer poção, itens para missões, ou eles podem cair um item random, né? Pode ser até um item único, isso tudo é bem interessante. Ele tem, além da missão principal, ele tem várias missões secundárias que te dão as bonificações, podem te dar um patch que te acompanha e te ajuda, pode te dar dinheiro, pode te dar detalhes sobre a sua missão ali dentro. Ele tem um sistema de missões secundárias muito legal, ele tem umas lojinhas que vendem pergaminhos com efeito, você acaba aprendendo magia, ele não tem mana, mas ele usa um sistema que você tem que ir atrás dos monstros certos ali para poder pegar ingredientes para fazer poção, que é bem clássico de Metroidvania, né? Que você decide se vai continuar a história do personagem normal, ou se vai enfrentar algum tipo de monstro ali para poder pegar item para poder fazer poção. Ele tem bosses, os bosses são difíceis. Então, eu estou deixando esse vídeo aí do Unepic com uma grande recomendação para quem é fã do gênero de Metroidvania e para quem é muito fã de RPG de mesa, que a história é muito legal, muito divertida, eu devo estar mais ou menos na metade do jogo, ele tem umas horas de gameplay legal, na versão paga do jogo você tem direito a alguns desafios online, é bem bacana mesmo, cara. E só tem algumas ressalvas em defeito, né, para poder falar, como por exemplo, ele não é compatível com o controle, mesmo ele sendo jogado só no teclado, ele não é necessário ter um mouse, né, e ele não é compatível com o controle de Xbox, o que me deixou um pouco chateado, só que isso pode ser facilmente resolvido com qualquer programa aí que converte teclado em joystick, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso no futuro, pode ser remediado, é só dar uma pesquisada aí, o programa que eu uso para poder converter joystick em teclado é o J2K, vocês botam aí no Google. Tem mais um detalhe ou outro, por exemplo, eu acho que a jogabilidade podia usar alguma coisa, algum botão de defesa que ele não tem, tipo o ActiRazer 2 Super Nintendo, eu gosto muito de sistema de defesa dele, mas falta um pouquinho nesse jogo, mas não é nada que comprometa a jogabilidade em geral, a experiência em geral. Iluminação show à parte, jogabilidade uma delícia, level design genial. Então é isso, cara, a versão demonstração te dá muitas horas de jogo, tá, te dá uma noção muito boa, pra ser sincero, nem sei até onde vai a versão demonstração, talvez seja o jogo todo e você só paga pra colocar os desafios online, eu não sei direito, mas acessem o site, o link tá aí no vídeo, tá na descrição, baixem a versão demonstração, se vocês gostarem, vocês podem comprar no Desura, ou vocês podem esperar sair no Steam, ou no Wii U, caso eu duvido que alguém tenha isso ainda. Fica aí uma tremenda recomendação de um puta jogo, vocês estão vendo as cenas aí no gameplay, eu não tô gravando ao vivo, né, enquanto eu tô jogando, então, prestem atenção aí, o jogo ele é pequenininho, né, os gráficos são pequenininhos, então assistir em tela cheia é uma boa, em HD é uma boa também. Então é isso, se vocês gostaram dessa recomendação, por favor, deem like, favoritem o vídeo, compartilhem, mandem esse vídeo aí pra quem você acha que pode se interessar em todo jogo, acessem o cafécomgames.com, nosso podcast ao vivo. Tá voltando, a gente tava de férias, é, o podcast ao vivo todo domingo, no horário do Faustão, que termina o Faustão em Comércio Fantástico, umas umas 7 horas, 8 horas da noite, vocês podem acompanhar pelo cafécomgames.com, grava o podcast ao vivo. É isso aí, obrigado, até a próxima, deixem comentários, abraço, valeu!